Mais uma receitinha deliciosa para as festas de final de ano É uma mousse de queijos e castanhas Para servir de entrada na ceia de Natal ou de Ano Novo Essa mousse fica tão bonita depois de pronta Que serve até de decoração E tem mais, todo mundo vai pedir a receita Gente, essa mousse é tão gostosa Que não precisa ficar esperando Natal e Ano Novo Para fazer aí na sua casa Então vamos conferir os ingredientes E também o passo a passo, ok? Vou começar hidratando a gelatina em color Eu gosto de colocar a gelatina assim na água Parece uma chuvinha Ela vai ficar mais distribuída e não vai ficar empelotada Nesse momento aqui ela tem que ficar toda misturada Olha só como a gelatina fica depois de hidratada Ela fica bem firme Eu vou colocar aqui no liquidificador o queijo coalho O queijo gorgonzola, ele vai dar um sabor especial A ricota O creme X que dá leveza na mousse Creme de leite A maionese Mas o sabor dela não vai aparecer na mousse Um pouquinho de pimenta do reino A pimenta é a gosto E sal Que também é a gosto Eu vou bater todos os ingredientes por 2 minutos A gelatina em color já está derretida Devei ao microondas por 30 segundos Depois por mais 30 segundos Agora eu vou colocar aqui e bater por mais 1 minuto Aqui tem castanhas do Pará cortadas grosseiramente Eu cortei na faca E nozes picadas também grosseiramente Vou bater no pulsar por 5 vezes É só para misturar as castanhas O creme de queijos Escolhi essa forma e coloquei bastante óleo Se eu não fizer isso Eu não vou conseguir desenformar a mousse Vou colocar aqui todo o creme E depois eu vou levar na geladeira Por 8 horas Eu estou dando essas batidinhas aqui Para retirar as bolhas de ar Eu gosto da mousse bem lisinha A minha mousse ficou na geladeira De um dia para o outro Agora eu vou desenformar Mas antes vou passar nas laterais uma faca Esse óleo que está aqui em volta da mousse É aquele que eu usei para untar a forma Mas eu vou tirar ele com guardanapo de papel Eu estou usando aqui Castanhas do Pará picadas bem miudinhas Eu vou colocar por cima da mousse E nas laterais Ela vai ficar bem mais gostosa assim Eu acho que essas cerejas Têm a cara do Natal Não podia faltar na decoração da minha mousse E o alecrim também Ele parece festão Eu acho ele perfeito Para as decorações natalinas Amei a decoração da minha mousse Ficou bem natalina Agora o momento mais esperado Experimentar a mousse Ficou muito gostosa É uma mousse suave e bem cremosa Essa mousse com torradinhas Servidas como entrada Atende até 20 pessoas E aí gostou da dica de entradinhas Para a sede Natal e Ano Novo? Espero você no próximo vídeo Um beijo e tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti